Olá, querido estudante da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais esse momento de aprendizagem. Espero que você esteja bem, que esteja aí se cuidando nesse momento em que nossos cuidados precisam ser redobrados, não é verdade? E espero que você já esteja aí com seu material prontinho, porque a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje vai ser aula de língua portuguesa e ela vai começar com uma frase para gente refletir hoje na nossa aula. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela, estude. Essa frase é de Augusto Cury e fala muitas verdades, não é? A maior riqueza que nós temos, o maior capital que nós temos e que pode nos levar a sucesso, nos levar ao lugar melhor é a nossa inteligência. Então nós temos que realmente investir nela, continuar estudando e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E eu tenho certeza que você está fazendo isso exatamente nesse momento em que você está aqui assistindo a nossa aula. Então vamos começar a colocar a nossa inteligência para funcionar. Vamos para as perguntas iniciais da nossa aula de hoje. Você já viu palavras que são diferentes, mas que possuem o mesmo significado? palavras que são escritas de forma diferente, tem sons diferentes, mas o significado é o mesmo. E aí às vezes a pessoa fala algo para você e você não conhece aquela palavra. Mas quando você pergunta, aí a pessoa diz, ah, é isso. Aí você, ah, tá. Por que não falou isso então? Às vezes acontece, né? São palavras diferentes, mas com o mesmo significado. E outras palavras que são exatamente o contrário, uma da outra, você conhece? Palavras que são exatamente o oposto? Uma, você diz, é, você quer dizer algo. E quando você muda aquela palavra, você diz exatamente o contrário? Pois é. Já ouviu falar em sinônimos e antônimos? É esse assunto que nós vamos aprender mais hoje. Sinônimos e antônimos. É exatamente sobre essa questão, essa relação entre o significado das palavras. Quando estudamos as palavras, analisamos os seus sons, a sua sílaba tônica, as suas funções, né? Analisamos o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é que traz, qual o sentido que aquela palavra traz no texto, qual é a função dela, quantas sílabas, qual é a sílaba tônica. Tudo isso nós estudamos. Mas nós podemos também utilizar o seu significado, que é parte do assunto de uma área da língua portuguesa chamada semântica. A semântica trata exatamente dessa parte aí, do significado da palavra, do sentido que as palavras têm no discurso, nos textos, o que a gente entende das palavras, o que as palavras nos levam a entender. E ao fazermos isso, nós observamos alguns padrões que são classificados na língua portuguesa. E alguns deles são os sinônimos e os antônimos. Então você pode até já ter utilizado no seu dia a dia e na sua vida os sinônimos e antônimos. E hoje nós vamos conhecê-los de uma forma mais profunda, vamos dizer assim. Um sinônimo pode ser uma palavra ou expressão que tem um significado equivalente a outra, podendo ser igual ou semelhante. Esse significado aí pode ser igualzinho, o mesmo, ou pode ser um significado semelhante, para que ele seja um sinônimo. Os sinônimos, pela correspondência de seu significado, podem ser substituídos sem causar alteração no sentido que se deseja expressar. Ou seja, então quando eu troco uma palavra por outra, que é o seu sinônimo, o sentido da frase não pode mudar. Então se mudar o sentido da frase, então ali não é um sinônimo mais, deixa de ser um sinônimo. Por exemplo, com o início das obras, o trânsito naquela região foi modificado. Ou eu posso dizer também, com o início das obras, o trânsito naquela região foi alterado. Eu posso falar das duas formas, ou modificado ou alterado. E os dois querem dizer a mesma coisa. E aí, utilizando as duas palavras, modificado ou alterado, eu quero dizer a mesma coisa. Que o trânsito era de um jeito e agora está de outro. Isso aí é que são palavras sinônimas. Então, os sinônimos são utilizados exatamente dessa forma e são identificados desse modo. Porque eles podem ser substituídos sem causar alteração no sentido que se deseja expressar. Eu não poderia, por exemplo, colocar ali, o trânsito naquela região foi paralisado. E dizer que tem o mesmo sentido. Porque paralisar e modificar são duas coisas diferentes. Então, entender os sinônimos nos ajuda bastante na nossa comunicação. Vamos ver aqui alguns exemplos de palavras sinônimas. Duro é a mesma coisa que rígido. Casa tem um sentido semelhante a lar. Aqui é a minha casa, aqui é o meu lar. Cansado é parecido com afadigado. Mostrar tem o mesmo sentido que revelar. Tranquilo é a mesma coisa que calmo. Transformação é a mesma coisa que metamorfose. Falar é sinônimo de dizer. Revelar é sinônimo de mostrar. Então, em todos esses casos aqui, essas palavras são sinônimos. E podem ser utilizados, podem ser trocados dentro da mesma frase, sem causar nenhuma alteração. Eu posso dizer que, por exemplo, a minha casa é muito bonita. O meu lar é muito bonito. Eu digo, eu disse a mesma coisa, de duas formas, utilizando duas palavras diferentes. No final da novela, vão revelar quem é o assassino. Ou, no final da novela, vão mostrar quem é o assassino. É o mesmo sentido. Tanto eu falar a palavra mostrar como revelar, dá o sentido de que vão dizer quem vai ser, que vai aparecer, que a gente vai saber quem é o assassino no final da novela. Então, é assim que são os sinônimos. São coisas fáceis, né? Aí você pode pensar, não, são duas palavras iguais. Calma. É que o sentido das palavras é parecido. Mas, elas não são iguais. Elas são escritas de forma diferente. Tem um número de sílabas diferente. Só o sentido que é parecido. A língua portuguesa classifica os sinônimos em perfeitos e imperfeitos. Então, eles podem ser ainda classificados dessas duas formas. Os perfeitos são palavras que apresentam sentidos idênticos. Então, é o mesmo sentido. Após, exemplos. Após e depois. Após o jantar, vem a sobremesa. Depois do jantar, vem a sobremesa. É o mesmo sentido. É a mesma coisa. Brado e grito. Ele soltou um brado de raiva. Soltou um grito de raiva. É a mesma coisa. Morte e falecimento. Também tem o mesmo sentido. A morte ocorreu a oito horas. O falecimento ocorreu a oito horas. Não quer dizer que foram coisas diferentes. Então, nesse caso aí, no caso dos sinônimos perfeitos, as palavras têm os sentidos idênticos. É igualzinho o sentido. Porém, no caso dos sinônimos imperfeitos, são termos que apresentam sentidos próximos. A gente pode trocar eles na frase, mas o sentido é próximo. Por exemplo, município e cidade. O município tem uma abrangência mais administrativa. E cidade, quando a gente fala cidade, a gente pode pensar mais na zona urbana e não na zona rural. Amor e paixão. Quando a gente fala amor, a gente pensa mais no sentimento, de uma coisa mais branda. E paixão, algo mais forte. Algo que leva a pessoa a fazer besteira, sei lá, enfim. Um sentimento mais forte. A gente pensa também que a paixão é mais intensa do que o amor. Alegre e feliz também são dois sentimentos positivos, duas emoções positivas. Mas, entre alegria e felicidade, a felicidade não parece ser algo mais intenso e duradouro do que a alegria? Pois é, os sentidos são próximos, são positivos, mas não são idênticos. São coisas próximas, mas não são idênticas. Então, é por isso que são chamadas de sinônimos imperfeitos. Nós podemos até trocar um pelo outro nas frases. Olha, eu tenho um amor por Jesus. Eu posso dizer também, eu tenho uma paixão por Jesus. Mas, para a pessoa que escuta ou que lê essa frase, ela vai entender, ela pode entender de duas formas diferentes, que existe uma intensidade diferente nesses dois sentimentos. Agora vamos ver um pouco mais sobre os antônimos. Antônimos é bem simples. São a relação de duas palavras, ou mais, pode ser uma expressão também, que apresentam significados opostos. Simples assim. Uma é o contrário da outra. Esse termo foi originado do grego e se refere à junção de duas palavras. Ante, que quer dizer contrário, e onímia, que quer dizer nome. Então, traduzindo para nós, antônimo significa o nome ao contrário. Às vezes, as crianças têm uma brincadeira que chamam o dia do contra, ou hoje eu só vou falar o contra, e aí elas falam tudo ao contrário, fazem tudo ao contrário. E aí está na hora de escovar os dentes, ela vai escovar os dentes. Mãe, eu não vou escovar os dentes. Eu não vou comer tudo. E só que, para a criança, como ela não tem um vocabulário apurado, ela simplesmente coloca o não na frente das coisas. Mas, a gente pode também utilizar os antônimos, que é exatamente essas palavras ao contrário. Por exemplo, ela chegou com muita disposição para estudar. Ou, o contrário, ela chegou com pouca disposição para estudar. Viu como muda totalmente o sentido da frase? Uma palavra que nós colocamos ali o contrário muda o sentido total da frase. A disposição para estudar a lei da pessoa foi de muita para pouca. Então, uma palavra que nós mudamos, aí se tornou exatamente o contrário. É, realmente, é exatamente esse o sentido de antônimos. Os antônimos são essas palavras que são o oposto. Normalmente, tudo que tem antiassino no nome é o contrário. Antônimos, antagonistas, antiinflamatório, ou seja, o que vai promover o contrário da inflamação. Exatamente por isso que ele tem esse nome, Antônimo. Vamos conhecer aqui agora alguns exemplos de antônimos. Guerra, que é o contrário de paz. Sucesso, é o contrário de fracasso. Presença, é o contrário de ausência. Calar, é o contrário de dizer. Continuar, é o contrário de parar. Correr, que é o contrário de andar. Correr, né, diferente. Alto, é o contrário de baixo. Perto, é o contrário de longe. Então, nós temos aí esses exemplos de palavras que são antônimos. Essa classe de palavras, essa relação entre as palavras que são o contrário da outra, exatamente o oposto. E por que? Para o que a gente precisa aprender esse negócio de sinônimos e antônimos? Porque eu já sei usar palavras que têm o mesmo sentido e já sei mais ainda falar as palavras que são o contrário uma da outra. É principalmente para a hora que você precisar se comunicar de forma falada e mais ainda de forma escrita. Por quê? Ao utilizar os sinônimos, por exemplo, é possível que o redator, a pessoa que estiver escrevendo o texto, evite repetições de palavras e com isso torne um conteúdo mais fluido, mais fácil de ler. Imagina se você está escrevendo um texto e aí fala a menina pegou o copo e aí a menina levou para a cozinha e aí falaram com a menina e a menina e a menina e a menina e a menina. Se você utilizar o sinônimo de menina vai ficar melhor para você para quem for ler o seu texto ele não vai ficar tão cansativo e nem tão repetitivo. A menina fez pegou o copo e aí tal aquela criança a jovem aí você vai utilizando vários sinônimos de menina justamente para não ficar fazendo essa repetição. Vamos ver um exemplo aqui. Natália está feliz porque passou no concurso. Ela alcançou a primeira colocação e por isso ficou contente. Aí contente e feliz não tem o mesmo significado? eu poderia ter colocado ali né estar feliz porque alcançou a primeira colocação e por isso ficou feliz. Aí eu utilizo a mesma palavra na mesma frase aí fica estranho não é? Fica repetitivo o meu texto não fica interessante para quem for ler. É por isso que a gente precisa conhecer palavras que são sinônimo uma das outras para que a gente possa escrever um texto uma frase e sem utilizar essas repetições sem ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Já os antônimos por sua vez proporcionam um contraste de ideias no texto. Ele auxilia o redator a enfatizar uma oposição oposição no sentido de duas ideias diferentes duas ideias contrárias E aí você vai entender isso melhor quando você ver o exemplo aqui André não estava feliz morando no Brasil foi embora para Dubai e está muito feliz ou no exemplo dois André estava descontente morando no Brasil foi embora para Dubai e está muito feliz No primeiro exemplo ele usa uma expressão não estava feliz e depois coloca feliz Mas no segundo exemplo ele usa um antônimo e aí ele faz essa oposição entre descontente e feliz e aí fica mais fácil para imediatamente a gente fazer essa conexão entre como ele estava antes e como ele está agora descontente e agora está feliz Então utilizar esses antônimos proporciona esse contraste de ideias no texto sem falar que também ele repetiu a palavra feliz no primeiro exemplo ele repetiu a palavra feliz aqui não estava feliz agora está muito feliz ele repetiu a palavra feliz aqui e justamente para evitar essa repetição foi que ficou melhor utilizar a palavra descontente para enfatizar a repetição de descontente e feliz nesse caso nós conseguimos então melhorar a escrita dos nossos textos quando quando nós estamos escrevendo qualquer tipo de texto seja seja um texto narrativo um texto argumentativo uma crônica qualquer tipo de texto fica melhor quando nós sabemos usar os sinônimos e os antônimos na nossa escrita agora chegou a hora da nossa leitura nós vamos fazer uma leitura e aí eu quero que você tente descobrir se nessa leitura tem mais sinônimos se tem antônimos tente identificar aí nesse texto o assunto que nós estudamos hoje o título do texto é o frio pode ser quente de e no final nós vamos conhecer o nome da autora as coisas tem muitos jeitos de ser depende do jeito da gente ver porque será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e outra noite ela fica tão redonda e gordinha pra depois ficar de novo daquele jeito a estrelinha depende do que depende do jeito que a gente vê uma árvore é tão grande se a gente olha lá pra cima mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha grande ou pequena depende do que depende de onde a gente vê como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que nem dá pra sentir e cheia de remédio ficar tanto que nem dá pra engolir curto e comprido bom e ruim vazio e cheio bonito e feio são jeitos das coisas ser depende do jeito da gente ver o texto é de Jandira Mansur e aí quando você lê esse texto logo no no título ela já traz uma oposição aí né entre o antônimo entre antônimos frio e quente e essa oposição essa ideia de oposição aí o frio pode ser quente eu lembro que não deu pra colocar o texto inteiro né tem um trecho aí do texto e aí tem um outro trecho do texto que ela fala assim como é que pode um pedaço de gelo que é tão gelado fazer uma queimadura na gente algo assim né que o gelo pode queimar e aí que vem a pergunta o frio pode ser quente e aí ela faz esse questionamento já trazendo essa relação de oposição ou seja de contrário entre o frio e o quente e vamos lá no no primeiro a primeira estrofe também vê outros antônimos por exemplo pequena ou melhor aqui nós encontramos sinônimos pequena e fininha ajudam a gente a entender são quase sinônimos que ajudam a gente a entender que a lua está na fase crescente ou na fase minguante e já no próximo verso ela diz redonda e gordinha já dá uma ideia de que a lua está cheia que a lua está grande e traz e também demonstra que são sinônimos redonda e gordinha mas nos outros nas outras estrofes a gente vê aqui que a gente tem que é mais fácil encontrar também antônimos por exemplo entre grande e falando do mesmo objeto a árvore pode ser grande e pequenininha a mesma árvore que pode ser grande se a gente está perto dela pode ser pequenininha então aqui ela traz essa ideia dos antônimos grande ou pequena olha dois duas palavras aqui antônimas e pergunta depende do que depende de onde a gente vê e aí continua trazendo essa essa ideia aqui do doce do remédio uma colher de doce parece pouco e uma colher de remédio parece tanto parece muito e aqui no final ela termina dizendo curto e comprido bom e ruim vazio e cheio bonito e feio são jeitos das coisas ser depende do jeito da gente ver ou seja que a partir do nosso olhar do modo como a gente encara as coisas um mesmo objeto uma mesma situação pode ser visto de uma forma ou pode ser visto totalmente ao contrário pode depender de várias situações do jeito da gente ver pode ser que por exemplo algo que pra mim é caro pra outra pessoa pode ser barato e aí já são antônimos são palavras que são contrárias então com esse texto de Jandira Mansur vou finalizando nossa aula e hoje você conheceu o que são sinônimos e antônimos como sua utilização nos ajuda a escrever melhor os textos e frases evitando a repetição de palavras para fixar esse conhecimento exercite a escrita de textos utilizando sinônimos e antônimos em sua construção então na próxima você quando você for escrever por exemplo você não vai usar a menina fez isso a menina fez aquilo a menina deram isso a menina você vai utilizando sinônimos daquela palavra e os antônimos também quando você quiser utilizar uma ideia de oposição ao invés de colocar estava feliz não estava feliz você procura uma palavra que seja o contrário daquela lembre-se sempre de fazer a correção e a reescrita de um texto do que precisa melhorar ok um abraço para você fica com Deus e até a próxima aula tchau tchau tchau